E é isto aí, pode ser, estamos em Fortaleza, Ceará, Brasil, Praia do Futuro, neste domingão, 3 de julho, 2 de horas. Mas pode ser, observa aí, a toda a orla, na Praia do Futuro, nas dependências da barraca de Tocobias. Pode ser, Praia do Futuro, em Fortaleza, Ceará, Brasil, neste domingão, 3 de julho, 3 de julho, de 2011, pode ser, Homem ao Mar. Vamos lá, vamos lá. Veja aí, a toda a extensão, da Praia do Futuro, em Fortaleza, na capital do Ceará. Muita gente na praia, neste domingão. Boa! E aí, costa-lhe, é? Ceará, Brasil. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pode ser Praia do futuro Em Fortaleza, Ceará, Brasil Tchau Vamos pegar a ondazinha agora Agora, agora